O Rwanda foi a primeira etapa da segunda edição do African Business Connect, um fórum de negócios organizado pelo BMC, Bank of Africa e Maroc Export. Para o presidente da Federação Ruandesa do Setor Privado, é tempo de lançar um Made in Rwanda. Este é um programa que levamos muito a sério, para o qual olhamos com muitas expectativas. É um programa de transformação e o setor privado ruandês está apostado a encontrar formas de o tornar realidade. Dares Salam, Tanzânia, à segunda etapa desta missão empresarial, a cerca de 1.400 km de Kigali. 220 empresas locais responderam ao convite da delegação marroquina. Foram realizadas 1.120 reuniões entre empresários. Esta iniciativa reúne investidores e empresários dos dois países, promove a troca de experiências, permite conhecer as oportunidades que se abrem em ambos os países. É uma forma de estreitar a colaboração e reforçar o investimento. A delegação deixou dar as salam rumo a Antananarivo, a capital de Madagascar. Terceira e última etapa do African Business Connect na África Austral, marcada pela participação de cerca de 350 empresas malgachas. A reunião de hoje é o símbolo do sucesso da cooperação entre os países do Sul. Marrocos fez um progresso muito importante no campo económico e nós, em Madagascar, queremos entrar na mesma dinâmica e impulsionar a economia malgache. O objetivo era também pôr em destaque o potencial de cooperação entre Marrocos e estes países em vários campos. Os resultados destas reuniões são muito positivos. Queremos explorar oportunidades de parceria com operadores malgaches a fim de apoiar iniciativas na área digital na qual somos pioneiros. A importância desta missão é, precisamente, explorar novos mercados em que estamos presentes, indiretamente, por meio de distribuidores europeus. São mercados que não conhecemos, face aos quais tínhamos muitas apreensões, tendo em conta, principalmente, a concorrência asiática. Os empresários marroquinos manifestaram a intenção de investir em setores de crescimento. Está já a ser planeada uma nova missão empresarial nesta região. Segundo a responsável do Marroque Export, Zahra Mafiri, o objetivo é agora continuar a trocar informações e conhecimentos, desenvolver indústrias e setores comuns de ambos os países e da região. O African Business Connect irá continuar a colocar a experiência e as redes do grupo BMC Bank of Africa ao serviço do desenvolvimento internacional das empresas marroquinas.